Dança, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Só uns vilão, vem Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Não entra o oco Wolf, você ama Bibi? Isolado 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 Isolado, não? Se vocês não fossem youtubers O que vocês seriam Obrigado senhor A melhor música de 2016 pra vocês Isolado Mas você foi ingrata Meu esforço não valeu de nada Essa hora já deve estar arrumada E pra ti Fala Isolado Isolado Qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro? Chato pra caramba Mano, quando a gente gravou aquele vídeo com o Nenho Eu achei, moça, que voz fina Oh Sua voz era mó fina, mano Eu sei E você? Ah, eu já te conheci Eu também não Era meu fã No máximo inscrito desde os 100 da Vairu no HG O Luiz tinha UFC pra mim A barra, vai A barra Tá forçando Também não é assim, vai Uma palavra pra definir o gordo Porque é uma palavra Eu achei que você me amava Agora vai Irmão, adjetivo Irmão, adjetivo Não Parceiro, amigo é um adjetivo Pode ser Aceitável Mas irmão Não foi pra escola Tu falou Pra que eu na escola? Eu fui mais longe que você Não, certeza Você furava a sala de português Certeza Aliás, não ouvi Só pra ver, né? É o otário Pô, não falei a minha resposta Queridinho Queridinho Fofinho Aceitável Fofinho Fofinho quando não tá Coisa mais estranha e escrota que já passaram juntos É qual das coisas que a gente já passou E tem tantas? Você conta, eu conto Juntos Pera É o mesmo que eu tô pensando? São Paulo Não O canal é teu? Tô quando? Eu já tô lendo as perguntas aí Eu já tô lendo as perguntas Você tá participando aqui Eu tô só participando Só o segundo aqui Bom, teve uma festa que eu e o Luiz Todo mundo foi Tem até foto no Instagram Eu não fui não Foi assim Tava lá Tava lá Não era eu Eu não era eu Eu não fiz Bom, o que aconteceu? O Luiz chegou pra mim E falou Eu peguei a gurizuna lá Falei Ah Eu também Eu peguei primeiro Pegou Não, tu pegou minha barba de tabela Não, sei que pegou Eu falei primeiro Eu falei Você pegou minha barba de tabela Lógico que não Pegou de tabelinha De tabelinha ainda Ela até tá escorrendo aqui Pegou de tabela Como vocês se conheceram Nenho Eu não Eu não conhecia desse não Lógico que foi aquele vídeo do Nenho Não Lógico que foi Oi Lembra que Eles estavam brigados Aí o Nenho fez o Omp Não, eu lembro disso Mas acho que não foi Não, já tinha no Skype Não tinha Tinha? Não tinha Mas foi aquele dia que a gente se conheceu Não, é que a gente falou Acho que... É, mano, eu fiz uns ferro lá pra você Foi sinistro Na verdade você fez um ferro lá pra mim Foi sinistro Você daria a traição? Não Não Nunca Não Nunca Nunca Você gosta assim Uma qualidade e um defeito um do outro Fala primeiro Fala Uma qualidade É parceiro Hum, e um defeito Chato pra caramba Chato Chato pra caramba Doce, doce Faz muito doce Muito doce Muito doce Muito doce Eu acho que se ele fizesse uma confeitaria Eu ia estar lotado assim Ele ia ter pão doce Ia ter salgadinho Doce Tá salgado ia ser doce De tão doce que ele faz Não, beleza Pô, você não falou o meu Depois O Luiz Ele é um cara que sempre tá com você Só que ele é estressado Se você fizer merda Ele vai te bater Tá, normal Uma vez ele me deu um tapa na cara Que mentira Ah, mas tu mereceu aquele dia Esse eu mereci Mas ele falou Não Tá errado Tá errado Não Ele chega e fala Depois de contar Vocês pretendem lançar um livro? Não sei É sério? Pra quem queria lançar um livro? Opa Desculpa Pedrão Tamo junto Tamo junto Tchau